Ah, Chavinho, não chora, Chavinho, não. Chavinho, o que você acha da gente estrear uma coisa só entre nós dois? Zaz, zaz, e estreamos, e depois da estreia, fica estreado, e... Mas vamos estrear o quê? Sua caixinha de chiclete. Sim? Não, minha caixa de chiclete é minha e eu vou estrear ela sozinha e eu não vou te dar nada. Você come dois e me dá três, você come três e me dá dois, me dá só um, a metade de um, um pedacinho, um belisquinho. Você vai ver, eu vou contar para o meu pai que você não quis me dar chiclete. E vou dizer que você me beliscou, e... E vou dizer que você me chutou. Não, 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 Chavinho, não. Tinha, tinha que ser o Chavinho de novo. Ah, tá, tá, tá. Por acaso você viu o pai da Chiquinha? Não, 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 não. Quê? Espera aí, é melhor cuspir primeiro essa goma de máscara. Pode cuspir? Então, cuspe. E ele me bateu um pouco. Vamos logo, senão vamos chegar tarde na casa da minha avó. Senhor Barriga, não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Eu pedi para o senhor não dizer isso. Pois já entrou bem, porque com o dinheiro que meu pai ia lhe pagar o aluguel, ele comprou este terno. Mas é uma... Muito bem. Quer dizer que em vez de pagar o aluguel que me deve, com o dinheiro comprou um terno. Muito bonito. É bonitinho, né? E olha que não é nem sob medida. Escute aqui, senhor Madruga. Ou me pago o aluguel ou lhe quebro a cara. O senhor me bate. Sim! Pensa que é fácil. Pensa que é difícil. O papajinho, o papajinho... Não, filhinha, não fique assustada. Não é a primeira vez que eu vou brigar com alguém de mais peso que eu. Ninguém tem menos peso que você. Bom, se você vai mesmo brigar, é melhor ir para casa para preparar os curativos, esparadrapo, merdiolade. Está com medo, é? O senhor não dá nem para o cheiro. Como disse? Escutou muito bem. Chaves? Sim. Segura o meu palito. Ah, sim. Chaves, segure o meu. Sim. Mas é um... Mas é um... Recolhe o meu palito. Sim. Chaves, quantas mãos você tem? Duas. Escuta, será que não dá para segurar os dois palitos? Sim. Lá, 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 eu pego um, eu pego um cibadra aqui. Já sabe que não vou lhe dar golpe baixo, hein? Que vença o melhor. Agora vai. Aqui mesmo. Não me provoque. Não me provoque. O que é que é? O que é que você vai fazer? Olha, bate aqui, bate aqui. Acerta ele, lado. Agora, o senhor, vamos. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Eu vi, eu vi perfeitamente. Bom, se me permite, eu posso explicar. Sabe que... Isso, boa, dona Florinda. Bate por cima, bate por baixo. Bate por cima. Agora sim, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Está na frente. Gentalha, gentalha. Puxa, como bate forte essa mulher. E vem dizer pra mim que tenho anos de experiência. Ah, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando menos esperarem, me mando dessa vila assim. Sem mais nem menos. E por que não faz isso agora mesmo? Perdão, como disse? É, eu lhe dou permissão para sair dessa vila. Mesmo devendo 14 meses de aluguel. Senhor, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Ah, é? Muito menos com alguém como o senhor, que é todo barriga, senhor coração. Digo, 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 que é todo coração, senhor barriga. Escute, escute. Eu prefiro que vá embora e eu perca os 14 meses de aluguel, que poderia vir uma pessoa que me pagasse pontualmente. Claro, porque isso lhe convém, não é verdade? Como? Mas olha aqui, não vou me prestar aos seus trambiques. Trambiques? Mas que trambiques? Mas como que trambiques? Pois você está querendo que eu saia daqui para que venha. Ouça, ouça, senhora madruga, entenda bem o que eu vou dizer. Ou me paga hoje um mês de aluguel, ou esta noite o senhor não dorme embaixo de um teto. Ora, senhor barriga, se me permite. Escuta, papi, a gente não ia jantar com a minha bisavó? Sim, filhinha, sim, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa, senhora madruga. O que que foi? Ai, mas como é que que foi? Você me assustou. A senhora nunca se olhou no espelho? O quê? Não, nada. Olha, cala essa boca e me diz uma coisa. Você viu por aí o senhor barriga? Quer bater nele outra vez? Pelo contrário. Quero lhe pedir desculpas pela bofetada que eu lhe dei. Eu nem queria bater nele, aconteceu que... Olha o que te importa. Onde ele está? Acho que já foi. Obrigada. Não tem por onde. Ah, escuta, Chaves, pode me fazer um favor? Sim. Se encontrar o senhor barriga, diz que eu quero falar com ele. Tá, se eu não encontrar, diga o quê? Diga que eu estou lá em casa e que eu... É só isso, Chaves. Tá bom. Obrigada. Não tem por onde. Tesouro? Mamãe? Chaves, vamos brincar na minha casinha, vai. E eu nessa porcaria? Não. Porcaria, essa beleza de casinha? É, sim. Bem que você queria ter uma como essa. Eu não, seu. Já tenho oito. Que oito? Ora, casa número oito, onde eu moro. Mas você não mora no barril? Não seja besta, como é que eu vou morar em um barril? Ninguém pode morar em um barril. Pois todo mundo pensa que você mora ali no barril. Pois são muito bobos, porque as pessoas não podem morar dentro de um barril. Eu moro lá no oito. Eu moro na casa número oito. Que às vezes eu... Eu entro no... Eu entro no barril assim, mas é só porque... Porque pra não ter que... Bom, é porque eu não... É só por esporte. É. Escuta, Chaves, com quem você mora, hein? Eu moro com... Anda. Peraí, papai, peraí, peraí, papai. E vocês? Se virem o senhor barriga, vocês falam que não me viram. Não, não. Ei, ei, ei. O quê? Onde é que vai com essa cadeira? Ora, mas... Essa cadeira é da Chiquinha e você não vai tirar dela. Fica, Chiquinha. Tinha que ser o Chaves de novo. Escuta, Chaves, qualquer dia eu vou te dar um par de bufetadas e vou deixar suas bochechas assim bem inchadas. No Kiko o senhor já deu, não foi? Senhor Barriga, encheram o senhor de cacetadas na pança. Cale-se! Onde está seu pai? Por que não me responde? O senhor disse pra eu me calar. Apenas responda a pergunta. Onde está seu pai? Seu Madruga está na casa dele. Seu Madruga está na casa dele. Sai daí! Cuidado! Chegou o barril destapado! O meu pai não está em casa. Então por que gritou pra ele? Porque ele estava, mas agora já saiu pela janela. Obrigado, Chaves. Não tem por onde. Você é um... Mas que coisa! Chaves! O meu pai não te pediu que se seu barriga perguntasse por ele era pra dizer que não tinha chegado. Caí do cavalo. Não, caiu de quatro. Burro! Você não é mais burro por falta de vitaminas. Não, 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 senhor Barriga. Eu não estava fugindo de mim. Como não? Estava fugindo de mim. Por que acha que eu estava fugindo de mim? Por ter saído pela janela. Por que saiu pela janela? Isso, isso, isso. Por que saiu pela janela? Olha, eu saí pela janela porque cada um tem o direito de sair da própria casa por onde lhe der na telha, meu amigo. Pra isso, eu lhe pago o aluguel, não é? Claro, porque às vezes eu atraso um pouquinho, mas eu pago. Isso eu venho ouvindo já faz 14 meses. E continuará ouvindo a vida toda. É só uma questão de esperar, entende? Eu estou a ponto de fazer um negócio, um negócio redondo. Sem referências, claro. É só uma questão de esperar. Sim, sim, claro, é só uma questão de esperar. Mas acontece que já estou há mais de sete meses esperando. Me convida para o batizado? Sim, claro. Chaves, não quer ir lá ver se o porco pôs um ovo? Sim. Botou o ovo? Saia daqui! Entenda bem o que eu vou lhe dizer. Ou me paga hoje um mês de aluguel, ou esta noite não dorme embaixo de um teto. Me desculpe, eu não o vi bem. Ou me paga hoje pelo menos um mês de aluguel, ou esta noite não dorme embaixo de um teto. Pois o meu pai deu a volta por cima, porque dormiu embaixo de um teto. Isso é verdade. E aí E aí E aí Tchau, tchau.